Música Neste momento, transfero a presidência da mesa diretora para o vereador Ariel Moreira. Uma boa tarde a todos. Peço ao vereador Geraldo Ferreira, que ocupa a tribuna, para a apresentação da sua proposição. Câmara Municipal de São Tomé das Letras, requerimento número 14 de 2015. Excelentíssimo senhor vereador Ariel Moreira, presidente em exercício da Câmara Municipal de São Tomé das Letras. O vereador que este subscreve vem requerer a vossa excelência nos termos dos artigos 33 e 68. A lei orgânica municipal que seja encaminhada à senhora prefeita, mediante aprovação do plenário, o presente pedido para que seja solicitada ao Departamento de Meio Ambiente a fiscalização de todas as residências do bairro do Cantagalo. Com o objetivo de veriguar a existência de fossas negras e tomar as providências cabíveis para que tais construções sejam proibidas. Justificação é de conhecimento de todos que a qualidade da água daquele bairro está comprometida devido à construção de fossas negras próximo às nascentes e ao ribeirão, que também abastece o local. A ausência de fiscalização incentiva à permanência das fossas existentes e à construção de outras, que acompanham as novas e numerosas edificações seguidas, desordenadamente aumentando o número de famílias que irão depender de um recurso natural. Esse escasso é que já não apresenta as condições de consumo. É importante frisar que nos meses de abril e maio do ano passado, houve um amplo debate que envolveu moradores e autoridades quanto à poluição da água no bairro do Cantagalo. Porém, ficou constatado que poucos foram aqueles que, apesar da preocupação demonstrada, trocaram as fossas negras pelas fossas ecológicas, sugeridas pela EMATER, que são muito mais acessíveis que as fossas sépticas, tradicionais e mais eficazes, pelas razões expostas e que apresente este requerimento, esperando que o mesmo seja acatado por Vossa Excelência. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santo Melo das Letras, em 29 de setembro de 2015. Acho que vocês devem se lembrar que no ano passado, teve uma reunião aqui com vários moradores do bairro do Cantagalo, e essa demanda continuou. Então, teve outra reunião no bairro do Cantagalo, que eu tinha presente, o João do EMATER, o vereador Silvio Cardoso, eu não sei, tinha mais, o Dilma Medeiros, o Bontuíro Vende. Então, os problemas continuam. A prefeitura foi lá e construiu a fossa na escola do Cantagalo, mas esqueceu de fiscalizar as fossas do bairro do Cantagalo, que está comprometendo nessa água. Então, essa é a minha preocupação. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, ou que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Nesse momento, transfiro novamente a mesa, a presidência, para o vereador Geraldo Ferreira. Requerimento emissoras do Cantagalo. O servidor de Cantagalo. Então, meu Deus. Apoio de Cantagalo.